Eita! E é o Sfera do Forró! O 1 e 3 E o vaqueiro tá badalado, o vaqueiro tá pipocado E tá no modo, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky e Red Bull Tem 10 milhé pra mim, tem 10 milhé pra tu Tô paredão ligado, elas descendo até no chão Vaqueiro estourado é o rei da curtição Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração E o vaqueiro tá badalado, o vaqueiro tá pipocado E tá no modo, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky e Red Bull Tem 10 milhé pra mim, tem 10 milhé pra tu Tô paredão ligado, elas descendo até no chão Vaqueiro estourado é o rei da curtição Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Vaqueiro, puxa a pisadinha Vaqueiro, tem o paredão Vaqueiro quer vaqueiro, derruba o boi no chão Joga a mulher na faixa e conquista seu coração Ouve, espera do forró, falando de amor É volume 3 Ouvir, beber, dançar Gostoso demais Os caras do forró é apaixonado Ei, sou moleque todo, fico meio alucinado Já tentei me controlar, mas a questão sou rebolado Me fascina, me dá fome de swing Eu tô largando demais Tô caindo no swing Já pegando no compasso Quero dançar com você Depois quero meu abraço Tá chovendo pra cabeça Que loucura Tá gostoso demais Vem cá, meu bem Vem me fazer suar No vai e vem Quero ver você dançar De qualquer maneira Vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira De segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira Me fazer pirar De qualquer maneira Vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira De segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira Me fazer pirar Ei, que sou moleque doido Fico meio alucinado Já tentei me controlar Mas a questão sou rebolado Me patina Me dá fome De swing Eu tô largado demais Tô caindo no swing Já pegando no compasso Quero dançar com você Depois quero meu abraço Tá chovendo pra cabeça Que loucura Tá gostoso demais Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu bem Vem me fazer suar Não vai E vem Quero ver você dançar De qualquer maneira Vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira Não marco bobeira De segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira Me fazer pirar De qualquer maneira Vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira De segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira Me fazer pirar De qualquer maneira Vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco bobeira De segunda e sexta-feira Vou esperar a domingueira Me fazer pirar Eita Ó meu amigo doido Chegando aí ó Ó menino Aí sabe moleque Aí rebola a boca rapaz Ó meu amigo doidão Tava cheinho do goró Foi na balada Arrocharam nó Chegando lá Veja só que confusão Tava ensinando o rebolado O doidão Meu amigo doidão Tava cheinho do goró Foi na balada Arrocharam nó Arrocharam nó Chegando lá Veja só que confusão Tava ensinando o rebolado O doidão Mão na barriga Que ele ensinando o que ele ensina pra você Rebola o fofozão Rebola o fofozão Você quer aprender o rebolado Tô doidão Rebola o fofozão É fácil de aprender Vem com o doidão Que ele ensina pra você Oh meu amigo doidão Tava cheinho do goró Tava cheinho do goró Foi na balada Arrocharam nó Chegando lá Veja só que confusão Tava ensinando o rebolado O doidão Meu amigo doidão Tava cheinho do goró Foi na balada Arrocharam nó Chegando lá Veja só que confusão Tava ensinando o rebolado O doidão Mão na barriga E a outra na cintura Passem pra frente Com a perna dura Mão na cintura E a outra na barriga Embora véi Que agora é nóis na fita Mão na barriga E a outra na cintura Passem pra frente Com a perna dura Mão na cintura E a outra na barriga Embora véi Agora é nóis na fita Rebola o fofozão Rebola o fofozão Você quer aprender o rebolado Tô doidão Rebola o fofozão É fácil de aprender Vem com o doidão Que ele ensina pra você Rebola o fofozão Rebola o fofozão Você quer aprender o rebolado Tô doidão Rebola o fofozão É fácil de aprender Vem com o doidão Que ele ensina pra você Aô moça Vamos chegando e vamos beber Beber a semana todinha Todo final de semana A gente vai pro bar Vamos tomar de todas E não tem hora pra parar E de segunda a sexta Nós bebe também Que é pra comemorar Fim de semana que vem Nós bebe pra dormir Acorda pra beber Segura tua bucha Que nós bota é pra moer Vamos beber pra dormir Acorda pra beber Segura tua bucha Que nós bota é pra moer Vamos tomar de todas Vamos tomar de todas E não tem hora pra parar Só bebe pra dormir Segura tua bucha Que nós bota é pra moer Segura tua bucha Que nós bota é pra moer Eita, eu servo Volume 3, tome forró Se quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Se quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá filmicando, a melodia fica fina Vamos chamar a galera pra beber no mar na esquina Abra o porta-mala com o som que tá no clima Essa pisada é boa, é só swing bom Pra você ouvir, tocando o carro de som É só swing bom, é piseiro massa Pra beber e dançar, animal povo da praça Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Se você quer dançar, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá brincando, a melodia fica fina Vamos chamar a galera pra beber no mar na esquina Abra o porta-mala com o som que tá no clima Essa pisada é boa, é só swing bom Pra você ouvir, tocando o carro de som É só swing bom, é piseiro massa Pra beber e dançar, animal pouco da praça Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Quer forró, então tome, então tome Com o Fernandinho, aqui o pulo come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tome, tome, tome Eita! E eu sou fera do forró, volume 3 E vem do só pó, vem do só pó Como zero do forró, pegando e bem melhor E vem do só pó, não fique de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira E vem do só pó, vem do só pó Como zero do forró, pegando e bem melhor E vem do só pó, não fique de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter farra Desce o bagaçom que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima, do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baila outra de mulher Chegou a sexta-feira, emendei com o samadão Quando eu vim com a segunda, vou curtir o batidão E vem do só pó, vem do só pó Como zero do forró, pegando e bem melhor E vem do só pó, não fique de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira E vem do só pó, vem do só pó Como zero do forró, pegando e bem melhor E vem do só pó, não fique de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira E vem do sapo, vem do sapo, com os dedos, pegando em mim melhor E vem do sapo, não fica de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira E vem do sapo, vem do sapo, vamos ver a tua forró, pegando em mim melhor E vem do sapo, não fica de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter farra Desce o bagaçom que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baila outra de mulher Chegou a sexta-feira, emendei com o samadão No domingo ou na segunda, vou curtir o batidão E vem do sapo, vem do sapo, com os dedos, pegando em mim melhor E vem do sapo, não fica de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira E vem do sapo, vem do sapo, com os dedos, pegando em mim melhor E vem do sapo, não fica de bobeira Dança o coradinho no chão a noite inteira O Sfera do Forró, volume 3 Uma chuva de amor O meu molhou, a planta já brotou Pior que você sente, a ilusão é amor Você, pra mim, é igual chuva relâmpago Você acaba aqui, depois para no estante Depois você vai me pedir desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Se tem recheio, tudo fica molhado Por você, eu atravesso o oceano anado Oh, pode chover Oh, oh, oh Tempo te amarei Tempo te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Tempo te amarei Tempo te amarei Vai a chuva Chuveu, folhou, a planta já brotou Pior que você sente, a ilusão é amor Você, pra mim, é igual chuva relâmpago Você acaba aqui, depois para no estante Depois você vai me pedir desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Se tem recheio, tudo fica molhado Por você, eu atravesso o oceano anado Oh, 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 oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Sempre te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Sempre te amarei Oh, oh, oh Pode chover Oh, oh, oh Sempre te amarei Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino americano brasileiro Mas eu tenho chaleiro mesmo quando ando a pé Sei bem como eu ficar, mas ando cheio de mulher Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino americano brasileiro Mas eu tenho chaleiro mesmo quando ando a pé Sei bem como eu ficar, mas ando cheio de mulher Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o Mauricinho paga pau Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei Mauricinho de carro zero importado Mauricinho, banca tudo e eu que me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de sem Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei Mauricinho de carro zero importado Mauricinho, banca tudo e eu que me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de sem E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, 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 o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que sou o tal O tal, tal, a periguete passa mal Oô, oô, paixão Ó os pera do forró chegando aí, ó Volume 3 Vamos curtir Domingo de manhã ela levanta cedo Coloca aquele top que parece do tiã Sai bem de mansinho na ponta do dedo Cai na domingueira e colaciona a fã Segura a onda agora, meu irmão Coisa linda só dá ela no salão E desse jeito já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina Pode segurar, remete a cinturinha Pra frente e pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Ninguém segura essa menina Pode segurar, remete a cinturinha Pode segurar, remete a cinturinha Pra frente e pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Pode segurar, remete a cinturinha Pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Pode segurar, remete a cinturinha Pra frente e pra trás Música 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 Música